Em uma caixa, há menos de mil livretos que serão empilhados, de modo que cada pilha contenha o mesmo número de livretos. Durante a realização do serviço, percebeu-se que era possível colocar em cada pilha ou 30, ou 50, ou 60 livretos, e não restaria livreto na caixa. Mas, o número máximo de livretos, o número máximo de livretos, que podem estar na caixa é... Então, pessoal, ficou fácil, né? Qual é a jogada aqui, pessoal? Que assunto da matemática é essa questão? Vamos ver se você está em dia aí com os estudos. Com essa daí está fácil, pessoal. Tem alguns assuntos na matemática que seguem um padrão, que seguem um perfil. Qual é o assunto dessa questão? Coloca aí no bate-papo com o tio Marcão. Olha aí, ideia de contagem. Apareceu aí o ou. Qual é o contexto? Que assunto é esse daí, pessoal? Com certeza você colocou aí no bate-papo que esse probleminha é de MMC. Não é isso? Ideia de contagem ou período. O probleminha é de quê, pessoal? De MMC. Ou seja, ele está falando que ele pode contar de 30 em 30, né? Ou de 50 em 50, ou de 60 em 60. Então, a quantidade de livros é um múltiplo comum de 30, 50 e 60. Então, vamos achar aí o MMC, o múltiplo comum desses caras. Aí, vamos lá. Essa questão é interessante. Às vezes o aluno erra porque ele não sabe interpretar. Vamos lá. Já sabemos que o probleminha é de MMC. por 2, vai dar 15, vai dar 25, vai dar 30. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 15, vai dar 25, vai dar 15. Dá por 2 de novo? Não. Dá por 3. Vai dar 5, vai dar 25, vai dar 5. Dá por 3? Não. Dá por 5. Vai dar 1. Vai dar 5. Vai dar 1 Por 5 Vai dar 1 É a hora de parar 2 vezes 2, 4 4 vezes 3, 12 12 vezes 5, 60 60 vezes 5, 300 Então 300 É o mínimo múltiplo comum De 30, 50 e 60 Então 300 É o menor valor possível Só que olha o que ele falou aqui Há na caixa Menos de mil livretos Só que ele quer o número máximo Então eu vou achar aqui Todos os resultados possíveis Que sejam menores que mil Resultados possíveis São múltiplos de 300 Então eu vou contar aqui de 300 e 300 Então 300 é o menor Então pode ser 300 Um outro valor possível seria quanto? 600 Vai de 300 e 300 Um outro valor possível seria 900 E o outro valor possível tem infinitos valores Seria o 1.200 Um outro valor Seria o 1.500 Só que eu vou parar aqui Porque esses resultados aqui não me interessam Porque ele fala que há menos de mil livretos Então só pode ser 300 Então só pode ser 300, 600 ou 900 Como ele falou o número máximo O nosso gabarito só pode ser quanto? 900 Marca o V da vitória E vai ser feliz Então a resposta seria Letra D De data De data Um outro valor possível E vai ser feliz